Música Problema de educação, agricultura no indústria, sai ponto importante durante o encontro do presidente Horta, o assessor especial, presidente Brasil. Sábado, Né, Afuentoia, Brasil, presidente de República, José Ramos Horta, ao encontro do assessor especial, presidente eleito do Brasil, Chelsea Amorim. Durante o encontro, colhe a Conová, cooperação Brasil-Timor-Leste e a tempo em maio. Presidente Horta, uso Brasil, continua apoio Timor-Leste e a área de educação, agricultura no indústria farmacêutica. Presidente Lula, a relação, cooperação bilateral no Timor-Leste e o Brasil. A área de saída é uma cavaleia nessa prioridade ou possibilidade do Brasil e do Timor-Leste colaboram. O Brasil é um programa de tecnologia para apoio a Ita e a Ita. A área de educação é um programa de formação de professores no Timor-Leste, segundo apoio à agricultura. O Brasil é um produtor mundial de tabela teto número um, segundo apoio à indústria farmacêutica e da carga, que sempre defende o que é a minha primeira presidência, acolhia o Brasil, acolhia o Cuba, para a área e tal fábrica de medicamentos no Timor-Leste. Nós temos a necessidade, mas é a exportação. Para o Timor, o Belsai, exportador, medicamentos no Brasil, conhecido até o mesmo mundo, e a indústria farmacêutica. Obrigado. 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 Obrigado.